Começa hoje a ser julgado um ex-bancário da Caixa Geral de Depósitos que terá roubado mais de 73 mil euros a um cliente. Foi um esquema quase perfeito, criado por um antigo funcionário do Balcão de Cuba da Caixa Geral de Depósitos e que permitiu o roubo de mais de 73 mil euros a um cliente. Foi entre 17 de julho e 20 de dezembro de 2017 que o ex-bancário, agora com 36 anos, começou a aceder à conta do cliente através do sistema Caixa Direto Online. Para abrir e movimentar as quantias da conta, o indivíduo muniu-se de cópias dos cartões de cidadão, da vítima e da mãe, conseguidos através do sistema informático da instituição bancária e abriu uma conta em nome dos dois para poder movimentar as verbas depois de encerrar as contas da vítima. Entre os vários movimentos contabilísticos feitos, destaca-se a compra de um veículo automóvel de alta cilindrada. O esquema foi descoberto na sequência de uma auditoria interna da Caixa Geral de Depósitos, o que levou o arguído, em janeiro de 2018, a devolver a totalidade do dinheiro roubado. O indivíduo é atualmente funcionário da Tesouraria da Câmara Municipal de Aljustrel e já foi candidato por três vezes, nas listas do Partido Socialista, à Junta de Freguesia de Ervidel, mas nunca foi eleito. O arguído começa hoje a ser julgado no Tribunal de Beja, acusado de cinco crimes, um de peculado, dois de falsificação de documentos, um de falsificação informática e um de acesso ilegítimo agravado.